Então, pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato José Luiz da Atena. Para quem é a sua pergunta, candidato? A minha pergunta é para o Ricardo Nunes. Por que você quer tanto reeleição, hein? A reeleição desse país aqui deu origem ao mensalão, ao petrolão. A eleição desse país aqui deu origem ao orçamento secreto. Por que você ama tanto a eleição? E quanto vai custar a eleição para você com 12 partidos de coligação? É todo esse dinheiro que você guardou e não investiu na cidade de São Paulo que você está gastando com essa sua campanha bilionária, com essas suas coligações, com emendas e cargos que você está distribuindo? Por que você gosta tanto da reeleição e quer tanto a reeleição? Qual é o motivo que você defende tanto a reeleição usando dinheiro público que você não gastou para pessoas abandonadas e desvalidas dessa cidade? Por que o senhor é tão a favor da reeleição? Eu sou contra. Candidato Nunes. Muito bem. Eu imaginava que o apresentador, tanto tempo na televisão, conhecesse a cidade, conhecesse as políticas públicas. Tem sido uma decepção aqui. Mas eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para poder falar da questão das concessões. Eu não fujo de tema nenhum. Todos os temas eu tenho muita convicção do que nós estamos fazendo para a cidade. Nós temos no nosso fundo municipal de desestatização mais de 2 bilhões. E uma economia entre as questões de passar o serviço do público para o privado, uma economia da otorga fixa e variável, daquilo que a gente deixou de gastar, de 14 bilhões de reais. Quer um exemplo? A gente agora fez a inauguração do AIMB. Nós vamos ter ali o maior centro de convenções da América Latina. Isso vai possibilitar vir gente para cá, fazer congressos e convenções. Investimento de 1,5 bilhões do privado. E a prefeitura ainda vai participar em 12,5% das atividades da empresa que ganhou a concessão. O serviço funerário eu fiz questão de fazer essa concessão, deixando muito claro lá de que os enterros sociais devem ter um desconto ainda de 20%. E a tabela é a tabela mantida de 2019. É lógico, gente. Não tem muito tempo. São vários cemitérios. As agências já estão bem melhores, reformadas. Os veículos. Mas tem todo um cronograma de melhora. Por exemplo, eu fiz a concessão dos terminais. Só não consegui fazer do setor leste, que vai ter que relicitar. Mas entra no terminal que eu fiz a reforma. O banheiro é igual o banheiro de shopping. Tem selo de acessibilidade. Tem qualidade. Então, é uma ação de governo que nós desenvolvemos e estamos fazendo que é importante trazer ao privado o que a gente precisa de eficiência e qualidade. Isso é fundamental. Então, eu queria deixar esses exemplos para agora, no retorno da minha fala, poder falar o porquê que eu quero ser prefeito de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, esse cidadão mente com uma facilidade enorme. Ele mente sem franzir a testa. Ele não cumpriu metade das propostas do Bruno Covas. Porque, na verdade, quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele não cumpriu metade do que ele deveria cumprir. O que ele vai fazer da reeleição? Não cumprir a outra metade? É isso que a gente espera dele. Um prefeito ineficaz, incompetente, investigado por vários instamentos de segurança, de polícia, de Ministério Público. Eu queria até deixar aqui no ar, facilitar para a Polícia Federal e perguntar para ele, ele pode responder numa outra oportunidade, se ele participa mesmo da máfia das creches, se ele toma dinheiro de criancinha, se ele rouba pirulito de criança. Candidato Nunes. Olha, o nível realmente foi lá para baixo, né, gente? Quem não conhece a cidade, não sabe exatamente o que está falando, deve estar ali no rivotril danado, é lamentável. Mas eu vou falar da creche. Você sabia que no Brasil tem 2 milhões e 300 mil crianças que querem uma vaga de creche e não tem? Nenhuma delas mora em São Paulo. Todas as crianças que moram em São Paulo têm a sua vaga de creche garantida. E ainda, período integral. Todas as creches nossas com período integral. Das 7 até as 17, já estamos fazendo algumas creches até as 19 horas, com 5 refeições, com um trabalho fundamental para que aquela criança possa se desenvolver. Porque a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Eu tenho muito orgulho de poder, como prefeito de São Paulo, ter elevado o orçamento, ter conseguido a sua saúde financeira. Você falou do Bolsonaro. Agradeço, presidente Bolsonaro. Porque quando ele foi presidente, nós fizemos o melhor acordo da história da cidade de São Paulo e que conseguimos nos livrar de 25 bilhões de dívida. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. E numa transação com o Campo de Marte, nós eliminamos essa dívida da cidade e esse dinheiro vai ser e está sendo investido, principalmente na periferia de São Paulo. Que é a minha origem. Tanto é que eu coloquei no nosso programa plurianual um artigo que uma parte do investimento tem que ser feito na periferia. E, gente, eu vou falar do desenvolvimento econômico, que é o pulsar dessa cidade. É aquilo que traz as pessoas a virem para cá e aquelas que estão aqui a poder ter as oportunidades. Só de 2021 até junho desse ano. Olha isso, gente. 57 mil empresas saíram de outros estados e municípios e vieram aqui para a nossa cidade. Abriram novas 428 mil empresas. E aí o resultado é que no ano passado o saldo positivo entre admissões e demissões foi de 129 mil empregos. E esse ano, só no primeiro semestre, 107 mil empregos no saldo positivo. É São Paulo para frente, cuidando de gente.